... os primeiros domingos de cada mês e hoje ele acontece. A partir das 13h30, é um trabalho voltado àqueles que perderam entes queridos e vivem esses problemas referentes a essa perda. Então o DASEC é um trabalho de apoio muito, muito legal, muito bom. Um outro recado que eu queria dar, eu não sei se vai... Deixa eu mostrar para vocês. Esse é um simpósio que o DESAAT, que é um trabalho que nós fazemos aqui na casa às segundas-feiras, de apoio àqueles que são adictos das drogas legais e ilegais, cigarro, álcool e as drogas ilícitas. Então nós temos esse trabalho todas as segundas-feiras, a partir das 17h30, que consiste em uma palestra, o passe e as reuniões de sala. Esse trabalho já tem desde 1998. E a gente apoia os familiares e os usuários dessas substâncias. E nós vamos fazer um simpósio no dia 7 de março, próximo, no auditório da FAMERP. São vagas limitadas. Já tem no Facebook o link para fazer a inscrição. Essa inscrição é grátis. Apenas levar no dia um quilo de alimento, que não seja sal e açúcar, para a participação nesse simpósio. O doutor Pelarim vai participar, falando de um tema. Ele é juiz aqui da cidade. A doutora Mara Madureira, que é uma psicóloga, que nos ajuda no desaate, trabalha no amor exigente, e faz outros trabalhos voltados a essa problemática das drogas. Além deles, vamos ter outros expositores. Todos nas suas devidas áreas de muita importância. Depois eu vou afixar esse cartaz ali fora, e vocês peguem informações, melhores informações, através do cartaz. Mas volto a afirmar, são pessoas, os expositores, que vão falar dos diversos assuntos relacionados à droga, são todos de ponta. Então, fica o convite àqueles que quiserem participar. É só se inscrever nos meios que estão citados nesse cartaz. Lembrando sempre que o lema do desaate é, sempre desde o começo, foi o seguinte, se a gente conseguisse recuperar uma única pessoa desse problema, nós já estaríamos bastante felizes. E a gente conseguiu, nesse tempo todo, recuperar muito mais do que um. Lembrando também que esse problema das drogas, hoje, é uma calamidade social. Se vocês olharem, se vocês tiverem oportunidade de irem às cidades maiores, e até mesmo na nossa cidade, em cidades pequenas, vocês vão encontrar pessoas que se transformaram em mortos-vivos, principalmente aqueles que usam o crack. Então, nós estamos nessa luta. É uma luta difícil, uma luta que requer muita dedicação, mas estamos nela. E vamos continuar, enquanto Deus nos der vida nessa existência, vida física. Eu pretendo continuar trabalhando, mesmo depois que eu me for, dessa atual existência. Realmente, aqueles que puderem participar, conhecer, vocês vão ter surpresas muito, assim, de esclarecimento muito boas, em relação a esses expositores. Eu citei dois, mas vão ser bem mais do que isso, porque é das nove até o final da tarde. O simpósio. O doutor Luiz Carlos de Fernandópolis também vai estar aqui conosco, falando sobre um tema. O doutor Agnaldo fará a abertura. Aí temos duas psicólogas do trabalho, além da Mara Madureira, que também vai falar. Enfim, é um trabalho muito bonito. Nós estamos nos dedicando bastante para que tudo dê certo. E contamos com a presença de vocês. Agora eu chamo o André, por favor, André. É o nosso palestrante de hoje. Ele vem de Severínia, do Centro Portal de Luz. Bem-vindo à nossa casa mais uma vez. E a Margarete faz a prece inicial, hoje. Acho que é a inicial, Margarete. Muito obrigado pela atenção. Vamos aproveitar bastante a palestra do André. Vamos agora, neste momento, agradecer ao Pai, agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã tão agradável, já recebendo essa energia positiva, benéfica, amorosa desses amigos espirituais desta casa de Francisco de Assis a nos envolver. Que todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, possamos aproveitar a cada palavra e cada momento que se desenvolverá a partir de agora, neste instante. Que todos nós continuemos nesta paz imensa e no amor do Pai. Que o palestrante seja envolvido e que possa trazer toda essa mensagem maravilhosa que temos certeza que agora desfrutaremos e que assim seja. Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe e nos conserve sempre a sua paz. Queria agradecer o convite que nos foi feito já quase um ano, quando foi feito o convite, a gente já não tinha mais data para o ano passado, então em 2019 a gente não pôde estar presente no Francisco de Assis para rever esses amigos e em 2020 chegou a nossa vez de rever essa casa, de rever tantas pessoas queridas e de compartilhar a bênção do conhecimento espírita. A bênção do conhecimento que liberta como nos ensina o Cristo no Evangelho de João dizendo que a verdade nos libertaria. Então bendita a doutrina espírita que nos reúne nessa manhã de domingo para pensarmos nesse conhecimento libertador. Como você e eu sabemos, o livro dos Espíritos foi dividido didaticamente por Allan Kardec em quatro partes. Ele chamou as partes de livro 1, livro 2, livro 3 e livro 4. E a primeira reflexão que eu gostaria de conduzir é no seguinte sentido. Será que entre essas quatro partes existe uma lógica ou será que ele dividiu ao acaso? Para que nós possamos entender isso e não esquecer nunca mais, nós precisamos começar a entender quem é Allan Kardec e qual a pujança da obra por ele deixada e infelizmente ignorada por muitos de nós espíritas. mas eu não quero e não posso em tão pouco tempo discutir Allan Kardec do ponto de vista espiritual não obstante nós tenhamos na revista Espírita algumas informações interessantíssimas por exemplo nós vamos encontrar nesse periódico de Kardec Santo Agostinho que na nossa opinião é um espírito bastante elevado bastante maduro do ponto de vista espiritual chamando Allan Kardec de mestre. e no plano espiritual existe um segredo existe uma regra quem sabe mais fala quem sabe menos escuta o que nem sempre acontece aqui no plano físico porque provavelmente tem gente sentada aí me ouvindo e que sabe muito mais de doutrina espírita do que eu mas pela conveniência do momento pelo convite para a palestra está sentadinho me ouvindo caridosamente no plano espiritual isso não acontece então se Santo Agostinho está chamando Allan Kardec de mestre qual o nível espiritual de Allan Kardec a gente as vezes não encontra essas informações e não para para pensar mas eu quero discutir Allan Kardec do ponto de vista espiritual dessa última encarnação entre nós quando ele nasce em Lyon mas hoje através das pesquisas dos historiadores a gente já sabe que Allan Kardec nunca morou em Lyon e ele vai dizer isso na revista espírita ele foi questionado por um sacerdote religioso da época e o sacerdote alegava que tinha conhecido Kardec pobre financeiramente em Lyon quando ele era criança e ele segundo a acusação do sacerdote teria enriquecido financeiramente com a venda dos livros espíritas e ele vai responder essa nota do sacerdote dizendo que nunca morou em Lyon e talvez nós já tenhamos nos referido Allan Kardec como o mestre de Lyon o que se mostra segundo essa informação do próprio Kardec um erro aí os pesquisadores foram atrás de saber onde que esse homem viveu e descobriram que ele realmente ele nasceu em Lyon mas a família dele pai, mãe e ele viviam numa cidade ainda na França chamada Burgen-Bresse então de posse dessas informações eles foram buscar a verdade vamos dizer assim eu queria discutir Allan Kardec do ponto de vista físico dessa encarnação a qual nós nos referimos quando profissionalmente Kardec fazia o que? quem me ajuda? um de cada vez gente, senão eu não entendo vocês falam tudo ao mesmo tempo o que Allan Kardec fazia para ganhar a vida antes de codificar a doutrina espírita? um pedagogo a linguagem de hoje um professor então quando nós nos referimos a Allan Kardec nós nos referimos a alguém que tem familiaridade com a arte de ensinar e lembremos-nos que em determinado momento da sua vida ele deixa Burgen-Bresse e vai para Suíça especificamente para Iverdã para aprender pedagogia com quem? quem lembra? olha só nós estamos nos referindo a um grande pedagogo discípulo de um dos maiores pedagogos da história desse planeta Pestalozzi aí eu volto na pergunta inicial um pedagogo desse nível discípulo de Pestalozzi dividiria o livro dos espíritos em quatro partes ao acaso ou isso teria uma lógica? olha só mas vamos começar a entender a pujança da obra deixada por Allan Kardec para nós o que os pesquisadores sugerem hoje? e eu deixo como sugestão que nós estudássemos a obra de Allan Kardec na ordem em que os livros foram sendo escritos porque você e eu sabemos que a doutrina espírita nasce como ciência Allan Kardec vai defini-la no livro que é o espiritismo como uma ciência de observação e uma filosofia de consequências morais e como toda ciência ela segue algumas leis essas leis são estudadas pela filosofia da ciência que são os valores que norteiam a pesquisa científica a primeira lei importantíssima da filosofia da ciência é que toda ciência tem que evoluir toda ciência tem que amadurecer ela tem que buscar e continuar encontrando e interpretando bem novas informações se ela não tiver essa conotação de busca constante de renovação ela perde a conotação de ciência e ganha a conotação tradicional que ninguém fique bravo comigo agora de religião porque a conotação tradicional de religião é um corpo dogmático e uma hierarquia de sacerdotes esse corpo dogmático ninguém discute aí nós vamos entender porque que Allan Kardec não define a doutrina espírita como religião e ele vai dizer isso na revista espírita nós não a definimos como religião porque sabemos o significado de religião dogmas indiscutíveis e isso não acontece em doutrina espírita e uma hierarquia ou uma casta de sacerdotes o que também não deveria estar acontecendo no nosso movimento então se uma ciência não evolui ela perde essa conotação de ciência outra observação importante da filosofia da ciência não existe dono da verdade qualquer cientista que você pensar de qualquer área que você tiver em mente agora ele pode ser o maior especialista do mundo naquela ciência mas ele não é dono da verdade então toda vez que esse cientista que você considera o maior especialista do mundo em qualquer área da ciência publica uma pesquisa as outras linhas de pesquisa da mesma área fazem o que? dizem amém só porque aquele cara é o maior especialista do mundo ou eles vão ler a pesquisa para ver se eles concordam quem me ajuda? eles leem ou dizem amém a torto e a direito leem? e se eles não concordarem eles se posicionam? olha que interessante não existe verdade absoluta para a ciência e não existe dono da verdade para a ciência isso é muito aplicável ao conhecimento espírita porque se nós estivermos naquela vibe de ah o fulano falou está falado nós não entendemos nada de doutrina espírita doutrina espírita não é a doutrina da verdade colocada por alguém em tese sublime ou superior lembremos-nos que o critério de Allan Kardec nunca foi o da autoridade textos com a assinatura do espírito de verdade que hoje nós sabemos pela pesquisa da revista espírita que nada mais é do que a sublime personalidade de Jesus foram recusados por Allan Kardec pedaços de trecho de Santo Agostinho de São Luís de Hahnemann de Lacordaire de João Evangelista foram recusados por Allan Kardec o critério de Kardec nunca foi o da verdade nunca foi o da o da autoridade o critério de Kardec aliás discutido por ele mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo a introdução número 2 que ele chamou de autoridade da doutrina espírita subtítulo controle universal do ensino dos espíritos ali nós vamos entender os critérios de Allan Kardec então os pesquisadores sugerem que nós estudemos os livros de Allan Kardec na ordem em que eles foram sendo publicados pra que? pra que a gente possa acompanhar o desenvolvimento da ciência espírita lembra? toda ciência evolui toda ciência amadurece em que ordem esses livros foram publicados? qual foi o primeiro livro de Kardec? quem me ajuda? de preferência os encarnados que estiverem no corpo porque se não estiver no corpo em pleno domingo de manhã eu entendo qual foi o primeiro livro? livro dos espíritos em que ano? 1857 me ajuda agora o livro dos espíritos publicado em 18 de abril de 1857 é esse livro que você e eu temos na nossa casa? é igual? sim ou não? não o livro dos espíritos publicado em 1857 especificamente no dia 18 de abril tinha apenas 501 perguntas menos da metade do livro que eu e você temos em casa e algumas informações que ali estão são bastante diferentes daquela que eu e você temos na nossa casa no livro que tem 1018 ou 1019 perguntas dependendo da editora por que que mudou? será que na primeira edição de 1857 lá os espíritos responderam errado? então por que que mudou? qual que era a primeira a lei da filosofia da ciência? toda a ciência evolui toda a ciência madurece vamos entender isso em definitivo quando um cientista escreve um livro ele está ele está registrando nesse livro a verdade absoluta ou ele está registrando nesse livro o que ele sabe até aquele momento se ele reescrever o livro sei lá dois anos depois três anos depois numa segunda edição ele pode mudar o livro? há e dele se ele não mudar porque dois três anos depois novas informações surgem olha só então por que que o livro dos espíritos foi alterado? pelo próprio Kardec antes que alguém pense em possíveis adulterações por que que ele foi alterado? porque a ciência evolui depois nós vamos posicionar a edição definitiva de o livro dos espíritos em 1858 um ano depois da publicação da primeira edição de o livro dos espíritos que Kardec publicou quem lembra? ele começa a publicação de um periódico que eu já citei aqui chamado revista espírita que na época era uma publicação mensal hoje se você comprar a revista espírita de qualquer ano ela vai de 58 até 69 até o mês de abril que é quando Kardec desencarna então se você comprar por exemplo a revista espírita de 58 você não vai comprar os fascículos mensais você vai comprar o ano todo num volume um pouco maior está claro? e publica um livro chamado instruções práticas sobre as manifestações espíritas esse livro é importantíssimo porque ele deu origem mais a frente ao livro dos médiuns depois nós vamos comentar isso em 1860 desculpa 1859 um ano a frente Kardec continua a publicação da revista espírita que é o laboratório dele eu costumo brincar até e dizer que a revista espírita é o making of da construção da doutrina espírita você quer acompanhar de que forma Kardec foi construindo a doutrina vai lendo a revista espírita na sequência que você vai ter surpresas muito agradáveis e ainda em 59 Kardec publica um livro chamado o que é o espiritismo por favor quem já ouviu falar desse livro levanta a mão ouviu falar não precisa ter lido não olha que interessante esse livro é tão importante que o próprio Allan Kardec sugere que nós iniciemos os nossos estudos de doutrina espírita por esse livro lá no livro dos médiuns ele diz assim no terceiro capítulo para aqueles que quiserem ter as noções iniciais de espiritismo pela leitura das nossas obras sugerimos essa ordem o livro dos espíritos desculpa o que é o espiritismo o livro dos espíritos o livro dos médiuns da revista espírita ele sugere e essa informação é importante porque as vezes as pessoas nos procuram e perguntam assim por qual obra eu começo a estudar a doutrina Kardec já tinha feito uma sugestão e a gente não percebeu e provavelmente deu tiro para todo lado né é nosso lar Paulo Estevam Ave Cristo renúncia e Kardec tinha sugerido uma obra que ele preparou com esse objetivo é uma obra muito gostosa e muito simples de ler chama o que é o espiritismo tem pouco mais de 100 páginas numa leitura superficial em 3 horas você lê esse livro tranquilo se for estudar mais profundamente aí é outra história no ano seguinte 1860 Kardec publica outros 12 números da revista espírita evidentemente mensais você vai comprar o ano todo se você se interessar presta atenção agora a versão ou a edição definitiva de o livro dos espíritos foi publicada em fevereiro ou março de 60 de fevereiro de 60 para abril de 50 quanto que dá quem me ajuda isso os encarnados agora por favor quanto que deu quase 3 anos me ajuda agora em quase 3 anos uma ciência evolui informações surgem você revê conceitos entenderam agora porque tem diferença de um livro para o outro não tem misticismo gente tem lógica Kardec era extremamente irracional em 1861 o ano seguinte Kardec publica 12 números da revista espírita e a primeira edição de um livro dos médiums só para constar sexta-feira agora na próxima nós vamos começar um estudo online do livro dos médiums pela rede amigo espírita que está também transmitindo essa palestra então aqueles que se interessarem adiciona a gente lá no facebook ou clica em seguir toda sexta-feira a gente vai postar o link da palestra do estudo e às 10 da noite porque é o horário que a gente conseguiu a gente vai fazer um estudo online se possível se Deus nos permitir de todo livro dos médiums tentando colaborar para que a gente consiga reconstruir prática mediúnica pautada em um livro dos médiums em 1862 um ano a frente Kardec publica outros 12 números da revista espírita e publica a versão definitiva de um livro dos médiums ele chega a dizer que ele alterou a obra em alguns pontos e que a partir daquela edição o livro não seria mais alterado então em 1862 surge a versão definitiva do livro dos médiums e é essa que nós vamos estar estudando a partir de sexta-feira que é dia 24 de janeiro às 10 da noite pelo youtube tá em 1863 Kardec não publica nenhum livro pelo menos até onde eu sei porque pensa comigo uma palestra espírita feita nesse momento é a verdade absoluta ou é aquilo que o palestrante sabe até aquele momento então se alguém descobrir alguma obra de Kardec publicada em 1863 por gentileza a diretoria da casa tem meu telefone eu deixo meu e-mail aqui e faço questão de alterar a palestra porque de repente fui eu que não achei aqui não tem dono da verdade e ele publica em 63 os 12 números da revista espírita em 1864 ele publica os 12 números da revista espírita e a obra de Kardec que eu acredito ser a mais lida por todos nós que livro é esse? vou dar uma dica começa com E e termina com Evangelho se não vai sair nada aqui não que livro é esse? o Evangelho segundo o espiritismo acreditamos de coração que essa seja a obra mais lida de Kardec por todos nós no ano seguinte em 1865 Kardec publica quatro números os 12 números de O Livro dos Espíritos da revista espírita perdão e publica uma obra onde ele vai discutir a justiça divina que obra é essa? ela tem como subtítulo a justiça divina segundo o espiritismo que livro é esse? o céu e o inferno quarta obra da codificação em 66 até onde eu sei ele só publica a revista espírita os 12 números dela em 67 ele publica 12 números da revista espírita e um opúsculo chamado a prece que nada mais é do que uma expansão do capítulo 27 e 28 12 né capítulos 27 e 28 de O Evangelho segundo o espiritismo porque Kardec tem 23 obras mas tem 32 publicações então alguns opúsculos foram publicados nesse meio tempo então em 67 ele publica o livro A Prece e os 12 números da revista espírita 68 o que ele publica? 12 números da revista espírita e a última obra da chamada codificação das chamadas obras fundamentais da doutrina espírita que livro é esse? A Gênese em janeiro ele publica primeira edição ainda em 68 ele publica segunda edição ainda em 68 ele publica terceira edição aí nós entramos em 69 ele publica a quarta edição da Gênese quatro números da revista espírita e desencarna em 31 de março de 1869 por que quatro números? porque embora ele tenha desencarnado em 31 de março o número de abril da revista espírita estava pronto e os assinantes receberam a revista espírita normalmente nos seus endereços pelas formas possíveis de transporte naquela época então nessa ordem que nós citamos aqui com alguma outra obra que tenha se perdido que a gente não tenha percebido os pesquisadores sugerem que a gente estude nessa ordem para que? para que a gente possa acompanhar o crescimento o desenvolvimento da ciência espírita alguns pesquisadores fizeram isso um deles que eu admiro muito esteve no Francisco de Assis não faz tanto tempo assim que para mim é o maior conhecedor desse planeta da obra de Allan Kardec alguém já ouviu falar do Cosme Masse? lembra de ter assistido ele aqui? não faz muito tempo Cosme para mim é o maior conhecedor do mundo de Kardec e o Cosme para quem não conhece ele é doutor em lógica e filosofia da ciência já foi reitor de faculdade é um cara extraordinário e ele fez a pesquisa nessa ordem estudando a área dele lógica e desenvolvimento das ideias adivinha quantos erros de lógica ele encontrou? chuta alguém estudou isso? gente lógica é argumentação? lembra? premissa, premissa conclusão lembra disso? alguém estudou? quantos erros de lógica ele cometeu? zero a lógica desse homem é humanamente perfeita nós não conhecemos Kardec ainda então vamos ver a lógica das quatro partes primeira parte discute o que? o criador e o processo de criação até onde nos é dado saber o livro 2 segunda parte Kardec vai discutir o espírito imortal aqui é bom a gente deixar claro um detalhe até na questão 75 que é a última do livro 1 espírito tem que ser escrito com e minúsculo o que significa até na questão 75 a palavra espírito com e minúsculo princípio inteligente do universo ou seja o mundo das ideias do raciocínio a partir da questão 76 que é a primeira da segunda parte ou do livro 2 espírito tem que ser escrito com e minúsculo o que significa a partir da questão 76 os seres inteligentes da criação subentenda-se todos nós aqui encarnados ou desencarnados tudo o que você quiser saber sobre o espírito imortal livro 2 de o livro dos espíritos em qualquer situação o espírito como é que ele vive no plano espiritual como é que nós vivemos no plano físico como é que é o processo de encarnação como é que é o processo de desencarnação como é que o desencarnado atua no plano físico como é que o encarnado atua no plano espiritual tudo o que você quiser saber sobre o espírito imortal livro dos espíritos livro 2 no livro 3 Kardec vai discutir as leis morais são 12 capítulos um capítulo introdutório quando ele vai caracterizar a lei de Deus como sendo a lei natural as 10 leis morais e um capítulo de encerramento chamado da perfeição moral e o livro 4 Kardec vai discutir vai começar a discutir a justiça divina chamado das esperanças e consolações então vamos ver a lógica entre as 4 partes livro 1 criador livro 2 criatura livro 3 as leis que a criatura precisa entender e viver o livro 4 as consequências de ter vivido ou não essas leis que é a justiça tem lógica ou não tem? e bem simples se a gente quiser estudar posso começar a palestra? estão com pressa? eu vou lá no livro 3 das leis morais e vou pegar uma lei para a gente conversar um pouquinho hoje chama lei de destruição é o sexto capítulo está na metade do livro 3 quando eu falei lei de destruição o que que veio na tua cabeça gente? pode falar fala lei de destruição o que que vem na mente? nada? vocês estão no corpo? certeza? o que que veio na mente? destruição mas de que tipo? terremoto alguém pensou em terremoto? tsunami furacão guerra o que que veio na mente? a maioria de nós gente quando nós falamos em lei de destruição lembra de destruição o que? física a maioria de nós associou com destruição física mas só pode haver destruição física? moralmente não tem nada sendo destruído? desculpa te decepcionar mas eu não vou me apegar a destruição física nós vamos nos apegar na parte moral a única pergunta que nós vamos precisar na manhã de hoje é a 728 Kardec pergunta assim é lei da natureza a destruição? e aqui a gente rende graça e rende homenagens a Kardec plagiando um comentário de Raul Teixeira quando ele diz assim a gente não sabe o que que é mais bonito quando estuda o livro dos espíritos se é a pergunta de Kardec ou a resposta dos espíritos eu deixo como dica para quem gosta de estudar o livro dos espíritos entenda muito bem a pergunta porque as vezes a gente fica boiando na resposta porque não entendeu o que esse homem perguntou o que que ele está perguntando? é lei da natureza a destruição? lei da natureza nos lembra o que? processos naturais para a doutrina espírita o que que significa ser natural? livro dos médiuns capítulo 2 qualquer fenômeno que acontece você chama de sobrenatural é porque está lá no livro dos médiuns qualquer processo ou fenômeno que acontece você chama de sobrenatural é porque você não conhece a causa a partir do momento em que você descobre a causa de um fenômeno que era chamado de sobrenatural passa a ser chamado de natural gente isso está no livro dos médiuns por que Kardec discute isso? porque ele vai nos ensinar que os espíritos intervindo no plano físico é sobrenatural ou natural? me ajuda encarnados quem estiver no corpo se estiver desdobrado trabalhando com a equipe de Francisco de Assis eu não quero atrapalhar espírito atuando no plano físico é natural ou sobrenatural? um desencarnado quando atua no plano físico ele é o que? um irmãozinho atuando através de um médium ou é um fantasma? totalmente natural o livro dos médiuns está aí para isso para explicar as causas e as leis dos fenômenos para que? para que na nossa cabeça aquilo que sempre foi sobrenatural passe a ser natural o que é o desencarnado? um irmão teu qual é a diferença minha e tua para ele? você tem corpo e ele não momentaneamente porque eu não sei se alguém te avisou mais cedo ou mais tarde você vai sair do corpo e mais cedo ou mais tarde ele vem para o plano físico é totalmente natural o fenômeno ser natural é ser um fenômeno natural é um fenômeno que você buscou e entendeu a causa e as leis que regem o fenômeno está no capítulo 2 do livro dos médiuns então é natural a destruição? e os espíritos respondem necessário é que tudo se destrua para renascer e se regenerar porque o que chamais destruição não passa na verdade de uma transformação que tem por fim objetivo a renovação e a melhoria dos seres vivos eu vou pegar dois trechos dessa resposta para comentar se for comentar tudo vai longe a primeira é quando eles dizem assim o que chamais destruição não passa de uma transformação no nosso nível evolutivo toda vez que acontece um fenômeno que nós chamamos de destruição que nós citamos exemplos aqui tsunami terremoto guerra um avião que caia a maioria de nós vê o que? destruição ou transformação pode falar a verdade eu também vejo olha só no nosso nível evolutivo é natural a gente vê só destruição os espíritos mais evoluídos veem um processo de transformação é uma mudança de paradigma o que chamais destruição não passa de uma transformação qual o objetivo? renovação e melhoria mas eu vou me apegar num outro trecho logo no começo quando eles dizem assim necessário é que tudo se destrua para quem lembra? renascer e se regenerar presta atenção porque esse movimento destruir para renascer ele resume a lei de destruição na minha vida e na sua primeiro você destrói ou desconstrói para depois você reconstruir quer um exemplo? alguém aqui já reformou sua casa? levante a mão por favor agradável né? quando você reformou sua casa o que você fez primeiro? pintou a parede? o que você fez? quebrou? quebrou o que? essa reflexão é mais importante do que vocês pensam quebrou o que? jogou a casa toda no chão? ou quebrou o sol que não te interessa mais? é isso? então pensa comigo Jesus vai destruir o planeta ou vai desconstruir aquilo que não serve para o mundo novo? está cheio de gente morrendo de medo do mundo acabar eu fico assim assustado como que a gente não pensa como espírita claro que não vai acabar Kardec não falou que os planetas passam por cinco estágios? nós estamos passando do segundo para o terceiro por que justamente o teu vai acabar antes da hora? você está achando que você é quem? e ainda que acabasse pensa como espírita falta planeta para você reencarnar? só na nossa galáxia quantos tem? bilhões você está preocupado com o que? provavelmente com o teu carro que vai ter que ficar a gente é meio materialista ainda ah meu celular não vai comigo para o outro planeta esquece essa parte então veja ele está caracterizando a destruição ou desconstrução como uma necessidade para você fazer o processo de reconstrução nós brincamos com o exemplo da casa você não joga a casa toda no chão você desconstrói o que você não quer para depois reconstruir do jeito que você quer isso está acontecendo a nível planetário? sim ou não? encarnados? sim ou não? como é que nós espíritas costumamos chamar esse movimento de desconstrução e reconstrução a nível planetário? me ajuda tinha até um programa de televisão com esse nome nos domingos depois do almoço que ninguém assistia porque estava todo mundo dormindo alguém aqui dorme depois do almoço? ou sai do corpo para se reunir com o mentor espiritual? essa é a desculpa como é que chamava esse programa? alguém falou aqui transição planetária o que é a transição? a desconstrução do mundo material não é o mundo físico esse mundo mais materialista e a construção de um mundo mais focado na parte espiritual a construção do mundo de regeneração então vamos dar exemplo rápido por causa do tempo de 30 anos para cá o quanto esse planeta mudou moralmente quantos ditadores caíram? alguém te avisou que Saddam Hussein morreu? Osama Bin Laden também? alguém te avisou que o muro de Berlim caiu? olha só você tem condições você tem coragem de dizer que esse planeta não está mudando? alguém tem coragem? levante a mão por favor está mudando gente? ele só não está mudando do jeito que a gente quer graças a Deus porque tem um espírito puro tomando conta do processo mas eu vou sair da parte planetária e vou entrar na minha vida e na sua porque é isso que importa lembra? necessário é que tudo se destrua para renascer então primeiro você desconstrói para depois reconstruir quanta coisa você desconstruiu em 2019 na tua vida? eu vou pegar a parte moral a parte física não interessa olha só vou aprofundar um pouquinho a nossa vida é pautada em que? tudo que você e eu fazemos na vida a gente faz por que? o que nos move? em geral aquilo que nos move são as nossas crenças os nossos valores morais e os nossos objetivos de vida é mais ou menos isso? me ajuda? alguma coisa pode até escapar disso mas no geral é isso então vamos ser bem práticos agora quantas crenças você desconstruiu depois que você se tornou espírita? vai você acreditava começou a ouvir palestra começou a estudar pegou livro e deixou de acreditar quantas? muitas? poucas? nenhuma? posso dar um exemplo? alguém aqui quando chegou a doutrina espírita ou o movimento espírita acreditava que o bonzinho ao morrer ia pro? e o malvadinho ao morrer ia pro? você ainda acredita nisso? existem lugares para você sofrer? ou se você estiver em desequilíbrio você sofre em qualquer lugar? existe lugar para você estar bem? ou se você construiu a paz em você você está bem em qualquer lugar? esse é o verdadeiro recado da doutrina espírita então nós estamos desconstruindo a crença nos lugares de sofrimento e nos lugares de bênção e de paz? estamos ou não? me ajuda encarnados está não? espero que estejamos não há lugares para sofrer se você não estiver bem se você estiver num processo de culpa você sofre aonde você estiver inclusive aqui dentro é isso? ok antes de ser espírita se eu encontrasse você andando pelas ruas de Rio Preto e pedisse assim descreve Deus para mim a maioria de nós descreveria como? fala a maioria lembra do Deus antropomórfico? antropo homem ser humano morfo forma como é que era Deus para nós? alguém aqui acreditava num velhinho de barba branca cabelo branco fala a verdade bravo vingativo por quê? porque ele pegava naquela crença ele pegava o filho dele que cometia uma falta temporal e colocava onde? acabamos de comentar no inferno por quanto tempo? olha só a falta era temporal a punição era olha só o Deus que a gente acreditava estamos desconstruindo esse Deus ou não? na nossa mente estamos construindo um Deus inteligência suprema causa primeira ou primária de todas as coisas? o Deus de amor que não pune mas que educa a gente está aprendendo com doutrina espírita a justiça de Deus nunca foi punitiva ela sempre foi educativa o recado sempre foi o mesmo é a gente que interpretou errado quantos objetivos de vida você tinha e desconstruiu? desde quando começou a estudar a doutrina espírita começou a pensar um pouco diferente e desconstruiu por que? provavelmente entendeu que aquele objetivo visava quase que exclusivamente às vezes exclusivamente a matéria e não acrescentava nada ao espírito imortal e quando a gente faz esse movimento de entender que aquilo que a gente está fazendo visa exclusivamente a matéria ou muito mais para a matéria do que para o espírito é natural a desconstrução sim ou não você vai abrindo mão daquilo que visa só a matéria que não acrescenta nada ao espírito então é natural esse movimento alguém aqui já fez isso me ajuda agora nossa eu gostava tanto de tal coisa perdeu a graça já? me ajuda encarnados olha só a lei de destruição no sentido moral ela faz parte da nossa vida a gente só não sabia por que que é importante estudar a lei de destruição e por que que eu gosto de trazer esse tema porque a partir de agora esse processo de desconstrução e reconstrução ele é consciente agora você pega as rédeas do processo para você você escolhe o que você quer desconstruir em que ritmo você dá conta não é mais inconsciente vai acontecendo aí vai desconstruindo vai reconstruindo a vida vai me levando né zega pagodinho deixa a vida me levar agora é consciente é você que pega a rédea do processo mas eu vou aprofundar um pouquinho se a gente desconstruiu muita coisa muitas crenças muitos valores muitos objetivos e o nosso processo de reconstrução creio eu ainda está meio devagar a gente sofre com isso sim ou não alguém aqui além de mim de vez em quando se sente completamente perdido na vida levanta a mão por favor disfarça tem câmera lá atrás disfarçadinha assim eu não tenho problema eu falo alguém aqui de vez em quando se sente perdido na vida com todo o conhecimento espírita que nós temos mesmo assim mesmo assim por quê? porque nós temos milênios de trevas segundos de luz você realmente acha que uma encarnação na doutrina espírita faz da gente espírito de luz? não a gente está abrindo os olhos e começando a caminhar quanto que tem para andar a gente? e não é para chegar espírito puro não é para equilibrar a caminhada diminuindo o risco de queda alguém aqui se sente meio perdido de vez em quando? alguém aqui de vez em quando entra em crise existencial levanta a mão por favor mas disfarça isso não vai para a internet gente crise existencial com tudo que nós sabemos e tudo que a gente já faz ajuda um ajuda o outro sim por quê? porque no processo de desconstrução e reconstrução a gente acelerou a desconstrução do erro mas não acelerou muito a construção do acerto então a gente desconstruiu valores mas a construção dos novos valores ainda está meio devagar é isso? está servindo para mais alguém além de mim? olha só a gente está lá na lei de destruição vou dar um pouquinho mais de profundidade caminhando para o final por causa do relógio se você tiver nesse movimento de desconstrução intensa a reconstrução é meio devagar porque a gente tem que escolher bem os valores agora agora o processo é consciente você tem que olhar para a lei de Deus para o modelo que é o Cristo para os modelos mais próximos que nós temos um Francisco de Assis um Chico Xavier esses espíritos mais maduros que Jesus nos deu como professores nessa metáfora da escola que Jesus para nós é o diretor da escola nesse processo de desconstrução acelerada reconstrução menos acelerada de vez em quando sentir-se perdido crise existencial corremos o risco de depressão? sim ou não? alguém aqui acha que está totalmente imune à depressão levanta a mão por favor agora pode levantar com gosto tá? não estamos né? olha só podemos estar então vivendo momentos difíceis angustiantes por causa desse processo de desconstrução de valores? e não estarmos reconstruindo com a intensidade que deveríamos? pode ser ou não? isso é bom ou ruim? se você não tivesse desconstruído crenças valores e tivesse cometendo os mesmos erros você não estaria perdido e não estaria depressivo mas não seria pior? sim ou não? a gente não estaria se endividando cada vez mais? olha que benção posso olhar então esses momentos como um momento de refazimento e mesmo que seja altamente desagradável posso olhar como benção? podemos e devemos porque na linguagem de Paulo de Tarso na Bíblia cartas de Paulo nós estamos desconstruindo o homem velho lembra disso? alguém estudou carta de Paulo? estamos desconstruindo o homem velho e construindo o homem novo o que é homem velho? nós mesmos mais no passado do que hoje quando a gente matava estuprava bastava contrariar os nossos interesses e de alguma forma a gente tirava do nosso caminho estamos construindo o homem novo o homem pautado nas leis de Deus no evangelho nas leis morais na doutrina espírita no nosso caso só que essa desconstrução e essa reconstrução leva tempo e dá trabalho então eu tenho uma notícia que vai agradar alguns aqui se a tua vida emocionalmente está difícil agradece provavelmente você está no caminho certo porque dá trabalho e com isso esse movimento vai acontecendo o homem velho vai morrendo o homem novo vai nascendo e a gente vai construindo dois personagens que Allan Kardec nos trouxe no evangelho segundo o espiritismo num capítulo extraordinário chamado sede perfeita é o capítulo 17 o homem de bem e o verdadeiro espírita diz Allan Kardec que o homem de bem é aquele que cumpre olha só não é o que sabe saber é fácil saber é decorar texto qualquer um decora é aquele que cumpre a lei de justiça amor e caridade na sua maior pureza e a construção do verdadeiro espírita passa pela desconstrução das nossas imperfeições reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega a desconstrução para domar as suas más inclinações obrigado gente bom dia nós vamos fazer aqui primeiramente o agradecimento ao nosso André viu André sinta-se sempre a vontade para estar conosco não só uma vez por ano mas que possa estar trazendo para a gente essas informações riquíssimas mais vezes e eu acredito que nós assistimos uma aula além de uma palestra o André como pôde demonstrar ele é um exímio estudante estudioso da doutrina espírita e nos remete a refletir sobre a necessidade que nós temos de nos esforçarmos para adquirirmos maiores esclarecimentos com dedicação talvez é isso que falta na nossa vida não é André? uma dedicação maior para nós virmos assim se aprofundar nos estudos da doutrina espírita com material riquíssimo que o nosso próprio Kardec deixou e muitas vezes por falta dessa dedicação desse tempo até mesmo da nossa fé ainda nós pulamos etapas talvez esteja aí a dificuldade da nossa vida talvez aí esteja o motivo das nossas tormentas das nossas dificuldades porque a gente pula etapas que são necessárias para o nosso amadurecimento espiritual inclusive até como ele citou a questão da destruição daquilo que faz parte dentro de nós do homem velho então acreditando nisso nós ficamos gratos mais uma vez por nesta manhã nós temos a oportunidade de estarmos aqui para a gente estarmos estudando juntos e recebendo essas informações importantíssimas muito obrigado André o Frigo que fez aqui o anúncio do evento do simpósio do Desaat que vai acontecer ele mostrou um cartaz e pediu para acrescentar que nesse cartaz tem um QR Code esse recurso tecnológico que é captado com o celular traz informações maiores sobre o conteúdo total do evento então fica aí a dica no cartaz quem quiser acessar lá o QR Code vai poder adquirir maiores informações vamos finalizar essa primeira parte do nosso trabalho desta manhã maravilhosa de domingo fazendo a nossa prece rápida de agradecimento a Deus por podermos estarmos aqui nesta casa de bênção que nos acolhe sempre com as portas abertas aonde nós possamos estarmos ao alcance da espiritualidade maior que organiza que trabalha e que edifica esta casa espiritualmente dizendo buscando cada um de nós aquilo que nós julgamos ser necessários para a nossa verdadeira transformação e libertação amado Mestre Jesus gratidão sempre pelo seu amor pela sua dedicação e pelo seu exemplo aos mentores amigos Francisco de Assis e seus abnegados franciscanos agradecemos pela sua dedicação imensa por esta casa existir e pela oportunidade e pela oportunidade das frentes de trabalho que nos auxilia a nos edificarmos e a borilarmos Senhor o nosso interior e o nosso ego permita Jesus que a cada dia possamos buscar através da doutrina espírita a fórmula essencial para que nós nos transformamos para melhor seguindo assim o caminho santo das dicas que contém o evangelho segundo o espiritismo agradecemos Senhor pelas bênçãos recebidas pela chuva que veio enriquecer a terra que veio purificar o ar que veio trazer a vida ao nosso plano físico e agradecer finalmente Senhor pela nossa existência desejando que hoje tenha sido um dia de aprendizado que na transmissão dos passos dos fluidos magnéticos possamos Senhor receber aquilo que seja necessário para refazer o nosso espírito e também as energias do nosso físico oremos Senhor finalmente pelos nossos irmãos que não puderam estar aqui conosco que as suas bênçãos a sua luz possa também Senhor chegar até eles gratidão Mestre que o Senhor acolha-nos sempre no teu seio e abraça-nos Senhor guardando na tua paz que assim seja Mestre e o Senhor e o Senhor queira Tchau, tchau.